Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um programa onde nós vamos falar da energia dos ambientes. Se essas energias, onde compartilhamos o nosso próprio propósito de viver, são letais ou vitais. Inicialmente, quando eu falo letais ou vitais, quando nós entramos em um determinado ambiente, seja por um acaso, uma coisa rápida, passageira, ou mesmo o lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, o lugar onde a gente fica com mais constância, nós temos ali constantemente uma troca vibracional de energia. Então, os ambientes, eles podem tanto favorecer o seu campo energético, o seu campo vital, as suas próprias consciências, como também o próprio ambiente, de acordo com algumas coisas que eu vou citar hoje aqui para vocês, como eu vejo e como eu acredito, sempre sujeito a erros e enganos, podem se tornar ambientes extremamente vampiros. Então, muitas vezes, as pessoas, quando elas trocam uma ideia comigo, elas gostam de conversar sobre esses assuntos, elas perguntam para mim assim, nossa, Newton Schultz, minha casa não está legal, está com uma energia tão ruim, como é que eu faço para limpá-la? Muitas vezes, eu falo assim, como eu conheço as pessoas e gosto de brincar com elas, com todo respeito, eu falo, é muito simples você limpar a energia do seu ambiente, é só você não entrar mais lá, porque a responsável por toda a energia ruim do ambiente onde você reside é você mesmo, né? Porque quando nós falamos de um ambiente, nós precisamos entender o seguinte, vamos lá. Nós temos várias coisas que podem interferir vibracionalmente no que existe ali. O primeiro ponto, o tipo de energia, como eu brinquei com esta pessoa que uma vez conversou comigo, né? Um amigo, né? Que tipo de energia é cultuada lá dentro? Esse é o primeiro ponto. Que tipo de energia é cultuada lá dentro? O que você tem ali dentro? Que tipo de vibração existe nos objetos que estão dentro do ambiente que você cultua? Um exemplo, vamos lá. Tem pessoas que gostam, de repente, de quadros, de guerras, gostam de pendurar armas e etc. Cara, ok, não sou contra isso. Mas é óbvio que você está potencializando, novamente, é óbvio que você está potencializando esse tipo de energia. Então, não é nada difícil uma pessoa que cultua esse tipo de força, quando sai na rua, se defrontar com esse tipo de coagulação vibracional e energética. Entrar em alguma situação onde alguém está armado, ou em algum conflito, pelo fato dele cultuar energias de guerra, armas ali, etc. Um outro exemplo, né? De repente, pessoas que gostam. Você tem de tudo nos ambientes, né? Animais empalhados. Um outro exemplo, não tem, sabe, nada assim de não existir a possibilidade dessa pessoa ser na rua, ela ser mordida por um cachorro, ser atacada por um gato, ou por qualquer tipo de animal, seja onde ela estiver. Então, nós precisamos entender que os ambientes, isso que eu queria deixar bem claro nessa introdução, os ambientes, eles representam a coagulação vibracional do que você valoriza. Como todos me acompanham aqui há um bom tempo, sabem, isso eu já falo com constância, e não vou ficar muito tempo nisso, os pensamentos, os sentimentos, o que você faz no local, isso representa o que você há como acúmulo vibracional. Então, esse tipo de força e energia junto das coisas que você leva para dentro do seu ambiente, tudo que você potencializa lá dentro representa esse tipo de energia. Um outro exemplo, quer ver? Estou falando de coisas que vêm para mim agora. No trabalho, muitas vezes a gente vive mais no local onde a gente trabalha do que, sinceramente, no ambiente onde a gente vai dormir, que deveria ser o nosso templo sagrado. Eu já vou chegar aí, para que vocês entendam isso. Então, às vezes, a pessoa no local onde ela trabalha, ali é desavença, é puxação de tapete, é um falando mal do outro, tal e etc. E essa energia vai se potencializando. Aí a pessoa, ela se carrega desse tipo de força, e quando ela vai descansar, literalmente, na casa, onde ela não tem conhecimento dessas leis universais, do princípio hermético, da vibração, ela está levando isso para casa. Ela está levando esse tipo de energia para casa. Vocês podem ver, quer ver um exemplo? O poder da nossa mente e do nosso coração. Vamos lá. A pessoa, de repente, ela teve no trabalho uma discussão muito séria, muito pesada. Quando ela chega no trabalho dela, aquilo está na cabeça dela, aquilo está no coração dela. Ela está espalhando esse tipo de energia e esse propósito no ambiente dela. Por isso que o nosso ambiente, ele deveria, na verdade, deve ser um lugar sagrado. Um lugar onde a gente procura, através de alguns artifícios, através de algumas pequenas técnicas que vou, inclusive, passar aqui, que são coisas que eu faço e eu procuro observar no resultado que isto funciona. Você deve considerar o lugar onde você vai descansar, onde você vive com a sua família. Problemas familiares, desafios, na verdade, todo mundo tem. Mas ali deve ser um lugar sagrado, um lugar onde você cultua boas energias, cultua boas vibrações. Eu, normalmente, vamos lá, algumas dicas e algumas técnicas. Primeiro, eu não gosto de entrar, claro que isso é uma moda que se pegou após a pandemia recente que tivemos. Muitas pessoas adotaram e isso é muito bom. Eu procuro não entrar com o sapato, com o tênis ou com o calçado que eu estiver usando dentro da minha casa depois de ter andado por tudo quanto é lugar. Querendo ou não, fica um rastro, fica um lastro energético que não é somente, não é somente físico no sentido da higiene. Não, senhor. Tem também energias astrais, porque os seus pés, na planta dos seus pés, você possui pontos energéticos, assim como na palma da mão. Você poderia até chamá-los de chakras, por que não? Então, esse tipo de energia, por onde você palmilha, por onde você anda, você carrega isso vibracionalmente de energia. Então, isso está em você. E olha, depois de eu tirar, agora vem a dica principal. A principal. Procure criar, no sentido astral e mental, como se você tivesse uma lixeirinha ou um lugar de arquivo, melhor assim dizer, né? Eu falei lixeira porque estamos falando de energias difíceis, desafiadoras, letais. Procure ter na porta da sua casa, procure ter ali um local onde você vai parar antes de você entrar e você vai falar. Vamos por apartamento, ali no corredor. Não se preocupa que ninguém vai pegar isso. Isso é seu. Porque você vai se comprometer, quando você sair do seu apartamento ou da sua moradia, de pegar aquilo, porque são desafios que você deve superar. Então, ó, briguei com aquela pessoa no trabalho. Vou deixar aqui dentro desse arquivinho, fora da minha casa. Ah, estou com esse problema financeiro e tal. Você faz como se fosse um descarregamento, um descarregamento vibracional nesse arquivo. Espero que tenha espaço, né? Brincadeira. E você deposita tudo isso ali. Aí você entra na sua casa. E quando você for entrar na sua casa, você fala, eu estou limpo. Amanhã, quando eu sair, eu pego tudo isso de volta. Porque eu quero ter um sono tranquilo, eu quero me alimentar bem, eu quero me restabelecer vibracionalmente para quando eu sair da minha moradia, que é meu lugar de alimentação, é meu lugar de descanso, é o lugar onde eu espalho a minha boa energia entre os meus entes e meus familiares. Quando eu sair, eu pego tudo de volta e vamos que vamos. Vocês estão compreendendo? Esse é o primeiro passo. Na verdade, seria como se fosse um aporte vibracional que você cria em ti, através dessa pequena técnica, para você não se poluir vibracionalmente. E muitas vezes, é tão pesado, é tão denso, que quando você chegar dentro da sua casa, não é que isso vai resolver tudo. Isso pode voltar para a sua mente. Isso pode voltar para o seu coração. Lembra deste arquivinho. Aí você chega e você fala, opa, deixa eu mandar essa energia para lá, eu sei que está ali, ninguém vai pegar, é meu, daqui a pouco eu pego de novo. E por aí vai. Então, você vai criando um enlace energético no sentido da condução da sua energia pesada para que isso não seja cultuado na sua casa. Como disse essa grande mestra da humanidade, Helena Petrovna Blavatsky, que o que ela mais temia, a única coisa, nas palavras dela, a única coisa que eu temo, é o mau magnetismo de algumas pessoas. Então, quando você está fazendo a sua comida, você está magnetizando ela com a sua força pessoal. Quando você está limpando a sua casa, você está magnetizando isto com a sua energia pessoal. Quando você está pensando, quando você está sentindo, você também está gerando uma energia ou um magnetismo que vai ficar presente. Por isso que muitas pessoas que são um pouco mais sensíveis, sem motivo algum, quando entra num ambiente onde existe esse tipo de energia pesada, aquela pessoa sente na hora aquela baixa de energia. É como se estivesse tirada ela da tomada. Ela fala, caramba, mas que energia pesada aqui, né? Aí o que acontece? A pessoa está entrando, infelizmente, pelo fato de estar presente nesse local, está entrando em sintonia. Claro que algumas pessoas que possuem uma energia muito sutil, uma energia muito bacana, ela passa por um ambiente desse, ela sabe, ela é presente, mas ela passa ilesa, ela passa em colome, porque ela não tem nenhum duto vibracional de energia densa ou pesada nela, para que esse local onde ela entrou em sintonia, ela pegue isso, mas são raras essas pessoas que têm esse poder de equilíbrio, que têm esse poder de limpeza, que têm esta segurança nos seus sentidos para não se poluir em lugares onde as energias estão pesadas. Então, é aquele exercício que, poderíamos dizer, ele é diário, ele é horário, ele é de minuto em minuto, onde a gente não deve carregar o nosso corpo vibracional de energias ruins, e muito menos levar isso para os ambientes. Quantas vezes a gente não pega, quer ver uma coisa? Um exemplo que é tão claro assim para as pessoas que têm a sensibilidade de perceber, ou mesmo, né, que é uma linha de conhecimento que eu aprecio demais, que é a radiestesia e radiônica, que tem a capacidade de medir isso quando você conhece as técnicas, aquele movimento pendular e etc. Cara, as pessoas muitas vezes, quando elas vão fazer as suas compras para alimentação, elas estão trazendo alimentos carregados para dentro de casa e não sabem. Ah, mas eu me alimentei tão bem, aquilo estava maravilhoso, o sabor estava lindo e etc. apreciei demais, mas no sentido vibracional, a energia daquele alimento não estava legal, cara. Você não sabe como ele foi processado, você não sabe como que ele foi, de repente, embalado, como ele foi distribuído. Quem que ficou tocando nesse produto enquanto ele estava exposto? Vocês já pensaram como nós estamos abertos e suscetíveis a essa troca vibracional o tempo inteiro? Então, esse tipo de força e esse tipo de energia, essas combinações estão presentes nos alimentos, né? Então, a pessoa que tem, de repente, essa sensibilidade, ela vai separando os produtos ou na própria radiestesia e radiônica, ela vai medindo para ela não entrar em sintonia e vibração, ela vai selecionando, ela vai percebendo quais são os mercados ou os locais onde vão fazer a compra, que existem energias mais leves, presentes. Então, por isso que tem um aforismo iniciático que diz, para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vocês já pensaram uma pessoa que começa a entrar nesse universo, começa a perceber esse tipo de energia, começa a entrar em sintonia com essas energias sutis e densas que estão presentes em todos os ambientes. Quando ela entra num local desse, ela observa, ela precisa se cuidar, ela precisa observar, ela precisa auxiliar, que esse é um trabalho também interessantíssimo, de você auxiliar as pessoas que estão presentes em relação a esse tipo de força e energia, né? O quanto não é cobrado dessa pessoa, essa pessoa, muitas vezes, ela começa a se isolar um pouco do contato, do convívio com as outras pessoas, justamente para não entrar nesse mal magnetismo de algumas pessoas, como disse Helena Petrovna Blavatsky. Então, tudo isso está presente nas coisas que levamos para dentro de casa. Muitas vezes, roupas que usamos, somos obrigados a entrar no sentido de toque, no sentido de contato com situações, pessoas, objetos que não são muito legais. Isso fica impregnado na nossa roupa. Tem pessoas, verdadeiros magistas, ocultistas que eu conheço, devido aos lugares que eles são obrigados a frequentar, quando eles chegam em casa, eles ligam ali um pequeno fogo e eles passam, não estou falando que eles estão queimando a roupa, eles passam por cima porque o fogo tem essa força purificadora, aí é o verdadeiro sentido da magia das velas, que é até recomendado, seja qual for a sua religião, às vezes, acender uma vela para queimar um pouco, oferecer luz para a energia astral que está ali presente. Então, tudo isso está associado aos ambientes. Quer ver um exemplo? Contar uma historinha bem rápida para vocês. Na época que eu trabalhava com limpeza de ambientes, que eu utilizava, como eu citei aqui, a radiestesia radiônica como instrumentos para locomover a condição da limpeza do ambiente. Eu entrei uma vez num apartamento de um casal que estava tendo, de repente, aquela coisa densa e não entendia como o fulano. E era um casal que procurava cultuar energias boas. Eles tinham o caminho espiritual deles bem resolvido. Quando eu entrei ali na sala deles, eu vi uma senhora sentada no canto, com a cara toda emburrada olhando para mim. Eu falei, aí, o problema possivelmente está aí. Eu falei, deve ser mãe de algum dos dois. Aí a gente continuou conversando, saímos dali. Aí eu perguntei quem que era aquela senhora que estava ali no canto. Aí eles olharam para mim e falaram assim, que senhora? Não tem nenhuma senhora aqui? Eu falei, meu Deus, olha só. Aí eu já estava entrando em sintonia com o processo, pelo fato aí que está também um dos processos reais da magia, que quando você se predispõe a entrar num trabalho onde você vai lidar com essas energias densas, você pode ter certeza que de uma certa forma, claro, cada qual com a sua possibilidade e também com o conhecimento que tem, essas energias vão duelar com você. Elas vão entrar em sintonia porque elas querem ficar, de repente, entranhadas ali. Aí que tem um ditado popular que é fantástico também, que diz que o mal pega, né? Então, quando eu me toquei, que era uma situação aí conversando com eles e tal, eu percebi que eles compraram aquele imóvel de uma pessoa que tinha falecido e ela não queria sair daquele local que os filhos queriam vender, quando ela faleceu, a primeira coisa que os filhos fizeram foi vender. Foi vender o apartamento. Então, a energia dela ficou ali. Esse é o verdadeiro sentido da alma penada. Aquelas pessoas que ficam muito ligadas ao mundo material e não sabem seguir adiante nos subplanos astrais sutis para seguir o seu caminho e a sua jornada pós-morte. Então, eu fui lá, criei, de repente, um caminho, estudei essa pessoa, conversei com os filhos dela, expliquei a ligação que estava ali, criei como se fosse um duto astral ali com as próprias velas ali ligadas ao caminho que ela seguia e professava no sentido espiritual e, com isso, eu acabei libertando o caminho através da compreensão dessa pessoa e esse casal está ali bem até hoje. Então, são situações que estão presentes. Quando a gente fala dos elementos e limpeza de ambientes, vou dar aqui a minha visão para vocês. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar isso, principalmente se tem contato com pessoas do interior, que o carvão limpa. Dizem que algumas pessoas do interior, quando compram uma casa, elas abrem um saco de carvão na sala. Por quê? Como todo mundo bem sabe, o carvão traz uma propriedade e ele está associado a quem? É puramente o reino vegetal e mineral, principalmente. Então, essa energia do carvão, ela traz uma força de absorver essas energias, principalmente associadas ao elemento terra, vamos dizer assim. Óbvio que com energia também voltada ao reino vegetal, que são forças também vitais que circundam o ambiente. Então, às vezes, quando a gente sente o ambiente muito pesado, você deixar um pedaço de carvão em alguns lugares, mas não um pedaço de carvão usado, obviamente. E depois, queimá-lo e inutilizá-lo, né? Não fazer um assado ali com esse carvão aqui, que está todo carregado de energia ruim. Destruí-lo, literalmente, ou deixar ele queimá-lo. Isso é bom. Uma coisa também, a gente observa no próprio chamanismo, né? Eles pegam ervas, batem ervas nas pessoas. Isso é justamente para tirar algumas larvas que estão associadas ao seu corpo vital, que, muitas vezes, aí tem aquela coisinha de colocar a ruda na orelha aqui, que as pessoas fazem. Na verdade, vem desse sentido da consciência, que essas plantas, elas trazem a propriedade de limpar essas energias densas, vitais, que estão presentes no local. Às vezes, não plantas que machuquem a pessoa, mas você passar a energia de alguma planta que traga, de repente, essa propriedade, né? Como eu citei, é cuidado que ela pode queimar a própria ruda. Do alecrim, tá? Existe também, que o alecrim é uma planta saturnina, traz essa propriedade de limpar, assim como o próprio chumbo, que seria o metal de saturno. São energias ou forças que são autolipantes, mas é necessário ter a consciência disso. Quando você tiver uma pessoa doente no ambiente, procure colocar, né? Como eu disse, o próprio carvãozinho em cada canto do local onde ela está, ou um massinho de arruda, de sálvia, ou mesmo de alecrim, queimar um palo santo também é muito bom. Então, tudo isso está associado à energia dos reinos, que na verdade conduzem consciências. E a própria magia de velas. As velas conduzem a luz, seja qual for o seu caminho filosófico, praticamente todas utilizam isso. Então, a vela é um condutor astral. Então, quando você coloca uma vela, o fogo no seu sentido purificador, ele promove luz para a sombra. E principalmente no sentido magístico, a luz no sentido de oferecer para as sombras ou as energias astrais densas, uma condução. E por fim, o próprio incenso representaria o ar. Quando as pessoas incensam a casa, o que é muito bom também, né? Ou defumam, como gostam de dizer também, estão trabalhando diretamente a limpeza do aura psíquico mental que existe ali. Limpar pensamentos negativos, tal, porque a condução, principalmente no elemento ar, né? E depois que fizer isso, abrir bem as portas para que saia todas essas energias, para que elas saiam, todas essas forças. Então, tudo isso, gente, quando a gente começa a observar a utilização de algumas coisas, pedras, cristais de poder, né? A espada de São Jorge, tudo na frente da porta, né? Bem próximo ao local. O próprio tridente utilizado por algumas religiões também é muito bom. Então, existem realidades que você pode utilizar, mas você precisa acreditar. Você precisa estar em sintonia, você precisa pesquisar. Porque quem conduz a energia dessa força talismânica, ou dessa força do símbolo, ou dos reinos, é a sua consciência. Isso que nós precisamos entender. Prestem atenção muito nisso. Não adianta nada uma pessoa que chega e fala assim para o senhor, pega um pentagrama e põe ali. Você nem sabe o que é um pentagrama, se ele tem cinco pontas, quatro pontas, oito pontos. Você pega e põe ali e acha que vai dar tudo certo. Cara, você pode ter um resultado aparente. Você pode ter uma coisa muito sutil, rápida, daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Você não tem consciência daquilo que você está fazendo. Então, é necessário consciência do porquê está acendendo a velha e que energia que ela conduz. O porquê a defumação, o incenso que você acende. O porquê, de repente, utilizar ervas, porquê utilizar pedras. É necessário consciência. Neste novo ciclo, nessa nova era que está despontando, claro que tudo o que foi feito e foi professado por todos esses grandes seres que nos deixaram esses conhecimentos de trabalharmos energias boas, o que nós chamamos de energias espiritualizadas no ambiente, tudo isso deve ser bem trabalhado conosco, mas com consciência. Por isso que quando nós pegamos o simbolismo, não estou falando de um signo, estou falando de um condutor de uma era. Nós saímos da era de peixes, agora estamos na era de aquário. Se você pesquisar o arquétipo era de aquário, ele está jorrando com a sua ânfora o conhecimento, o maná caído dos céus, maná, mente, em sânscrito, manas. Então, está transbordando para nós o sentido de utilizarmos a verdadeira magia da vida, conduzindo da forma como bem quisermos, mas com consciência. Aí sim tudo funciona. Aí símbolos, talismãs, alguns artifícios que são utilizados por magistas, eles sabem o que eles estão fazendo, aí a coisa flui. Por isso que muitas vezes você pega, ah, isso não funcionou, ah, isso não adiantou, lógico, você não desenvolveu o conhecimento e a consciência daquilo para que oferecesse um resultado satisfatório para vocês. Então, tudo isso está presente nos ambientes e eu, Newton Schultz, espero de coração que os ambientes que você frequenta, eles sejam vitais e não letais. Porque os ambientes, eles vão tirando a nossa energia devagarzinho quando é muito denso e se não soubermos nos proteger, o bicho pega. Então, era isso que eu queria falar para vocês e agradeço de coração sempre a sua sintonia e também com a minha mente. E feche o meu programa como sempre, que os Budas da Era de Aquário esquejam sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto